Notícia muito triste, infelizmente, sobre o falecimento de nossa talentosa atriz que participou da novela A Viagem de 1994. Veja esse vídeo para você entender o conteúdo, mas antes eu peço que deixe o like e se inscreva no canal. A atriz Lucinha Lins, de 70 anos, que atuou em grande sucesso das telinhas como a novela A Viagem, Esmeralda, Chocolate com Pimenta, entre outras, vai voltar a gravar fazendo uma participação especial em Dona Beija, produzida pela Max. Os últimos trabalhos da artista foram em 2017, na Record, em O Rico e Lázaro e Apocalipse. De acordo com a coluna Play do jornal O Globo, a famosa entrará na história como Miss Kellen, uma inglesa professora de inglês. Além desse projeto, ela também estará no musical Palavra de Mulher. Longe das novelas, Lucinha teve alguns papéis no teatro e no audiovisual, como na série Sentença, na Prime Video e no filme Perdida. Dona Beija vai ser um remake de drama reproduzida originalmente pela Manchete, de 1986, foi escrita por Wilson Aguiar Filho, contando a história verdadeira de Ana Jacinta e, após uma desilusão amorosa, se torna dona de um bordel. Pois é, gente, a nossa talentosa atriz, infelizmente, está bastante sumida, mas ela foi bastante famosa e bastante conhecida nos anos 90 e fez muitos papéis importantes. E se vocês gostam bastante da atriz e acompanham sua carreira desde o começo, deixe nos comentários uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última notícia, que é muito triste. Uma linda atriz da Rede Globo, estreante, integrou o elenco de A Viagem, Chris Pitts. Então, com 23 anos, Chris interpretou Bárbara, uma das participantes da banda liderada por Zeca. O papel foi o primeiro e o último na TV da atriz paulistana, que morreu em outubro de 1995, um ano após o fim da novela, de forma súbita e prematura, vítima de um infarto fulminante. Nas redes sociais, a atriz se mantém lembrada pelo público. Curiosamente, a personagem, após a morte de Dinah, tem uma fala sobre morte de coração e eu que pensava que o coração só matava de tristeza. Pois é, gente, muita gente começou a se perguntar o que houve com a atriz depois que a novela passou no Viva. Uns disseram, e eu que pensava que o coração só matava de tristeza, que frase dita por Bárbara parece até enigmática. Triste ficamos por saber que justamente assim que Chris Pitts nos deixou. E pensar que essa atriz morreu do coração pouco tempo após a novela, isso foi sinistro. Toda vez que vejo a Bárbara, fico chocada com o fato da atriz ter falecido após a novela tão nova. Eu até hoje não me conformo que a atriz que fez a Bárbara morreu. Bárbara era tão linda e autêntica, pena ter partido tão cedo. Era tão linda, morreu muito jovem. Pois é, gente, esses foram os comentários das pessoas que até hoje nem acreditam que ela faleceu. Mas infelizmente ela faleceu mesmo, né? E que Deus continue confortando o coração de todos e que ela permaneça descansando em paz. Se você chegou até aqui, eu peço mais uma vez que deixe o like e se inscreve no canal. Ative o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.